Outra preocupação dos profissionais e que está gerando um burburinho é a retirada do engatinhar dos marcos motores. Então, hoje, segundo a CDC, em 2022, o engatinhar não é mais considerado o marco motor. Então, eles não esperam mais que a criança atinja o engatinhar. Porém, a gente sabe que o engatinhar é importante por uma série de questões do desenvolvimento e os benefícios incluem estabilidade de ombro, habilidade manual, formação do arco palmar, preparação para a marcha pelo movimento recíproco que a criança trabalha no engatinhar, propriocepção, coordenação bilateral e a capacidade de resolução de problemas. Porém, eles justificam que se a criança não engatinha, porém, ela escala, ela faz outras atividades que têm componentes motores semelhantes ao engatinhar, não tem problema que essa criança engatim. E a gente observa realmente isso. Muitas crianças não engatimam, porém, escalam tudo. E está tudo bem. Ela vai trabalhar fortalecimento de mão, ela vai trabalhar coordenação bilateral, propriocepção, estabilidade, tudo isso. Se ela estiver também escalando, escalando sofá, escalando uma escada, escalando degrau.